Vini da Z.O. Quem tá barulhando é ele mesmo, piranha, DJ Vini da Z.O. Tira a xota da reta, puta, puta, puta. O horizonte nas margens do mar, esse poema escrevi no papel, tô vendo a gostosa se bronzear. Tomando o sol com um bumbum pro céu, uma troca de olhares, ela morde os lábios, chega de vezão, eu tive que falar. Sua puça é um mar de ondas, braba, eu quero explorar. Deixa, deixa eu mergulhar profundo, deixa eu te penetrar. Deixa, deixa eu mergulhar profundo, curti no som dessa brisa do mar. Deixa, deixa eu mergulhar profundo, deixa o Vini penetrar. Deixa, deixa eu mergulhar profundo, curti no som dessa brisa do mar. Deixa, deixa eu mergulhar profundo, vai, deixa o Vini penetrar. Vai, deixa eu mergulhar profundo, curti no som dessa brisa do mar. É que essa mina é molisa, chama o de tesouro, meu ouro, eu me sinto pirata. Na sua puça eu navego molhado e pra te encontrar nem precisei de mapa. E crio uma onda, se fica a chapa dela, me pede etapa, depois pede uma botada. Ama, ama, pode ficar alucinada, senta, senta na piroca desse trave. Bateu saudade da quem perguntava. Oi Yuri, onde cê tava? Logo essa que sempre chamava, piscava e me olhava da lista oitava. Bateu saudade da quem perguntava. Oi Yuri, onde cê tava? Logo essa que sempre chamava, piscava e me olhava da lista oitava. Que pensou em um dia sumir, mas a pista te trouxe pra mim. Nunca mais te largo nesse barco. Com você eu não fico sozinho e crio uma onda. Se fica a chapa dela, me pede etapa, depois pede uma botada. Ama, ama, pode ficar alucinada, senta, senta na piroca desse trave. Quando eu vou descer pra praia, eu quero só gandaia, eu vou farrear. E na areia pequena praia, a guia da canta é de se beijar. Ela tá bem louca na praia, toda descontrolada. E bate como um pão na água. Ela tá bem louca na praia, toda descontrolada. E bate como um pão na água. E bate, 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 bate. Ela tá bem louca na praia, toda descontrolada. E bate como um pão na água. Onda do mar que faz a maresia, tempo tropical tá climinha. Só ensolarada e só gostosa. Claramente que combine se tiver nada de peito. Popozão que faz a mídia. Sai do mar pra refrescar. Molhadinha toda fica. Sabe provocar. Com a xota só para e respinga. Pede que tira pro alto esguirte. Já perdeu no seu fôlego, safoga na pica. Pega na, pega na, pega na, pega na, pega na, pega na. Pede que tira pro alto esguirte. Já perdeu no seu fôlego, safoga na pica. Pede que, pede que, pede que, pede que, pede que, pede. Fede que tira a porra, pisgui, se acordei no seu fôlego, se afoga na pira Quem tá barulhando é ele mesmo, piranha, DJ Vini da Z.O. Tira a xota da reta, p... P... P...